Muito obrigado Sr. Presidente, Srs. Presidentes, Sr. Ministro, Srs. e Srs. Secretários de Estado, permitam-me aproveitar aqui o momento para trazer algumas questões sobre o Distrito de Santarém. Como é sabido, é um distrito que todos os anos é atingido por um número significativo de incêndios que deixa uma marca devastadora e cuja recuperação demora muito tempo. Por isso, sabendo do acompanhamento e trabalho constante que o Ministério que lidera tem vindo a fazer, com resultados notáveis, diga-se, questiono o Sr. Ministro pelo ponto de situação da sua execução dos processos de reflorestação, nomeadamente do caso do Conselho de Orém. Aproveito também aqui a oportunidade para trazer um outro assunto que respeita às áreas integradas de gestão de paisagem em Mação e que se apresentam como projetos de importância estratégica e económica vital para o Conselho e para a região. Sendo que são processos integrados no âmbito do PRR, pergunto também do ponto de situação da sua execução. Muito obrigado Sr. Presidente.